Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Ah foi, que a pique colorado É Uma bela comporation Leon, tem seis horas desde a nossa última transmissão, eu estava começando a ficar preocupada Você não quer dizer soledinho? De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Por isso, antes, que não lembro Cortou a cena, cara, não corta a cena não Só vai ao jogo não, tá? O jogo não tá salvo Ó Ó a terpica, cara, hein Deixa aí Tá subindo Pode arroga tudo ali, né? Os oito, tá? Olha lá, olha. É do barco, pô. É do barco, né? Não tem, né? Eu já peguei. Já tem que ter, viu? Ó, tem que ter, deixa em ver. Deixa lá. Deixa ir lá. Deixa o que vai lá, ó. Caramba, tá vendo? Caramba, tá vendo? Você deve quebrar as coisas olhando, vai ter uma cobra. Tem algumas coisas raras na venda. Você deve quebrar as coisas. 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 Não. Você deve quebrar as coisas. É só combinar. Não tem espaço para botar ela. Não precisa. É só combinar. filhão cara, isso aqui é uma pistola isso aqui é uma use isso aqui é um acessório de use, meu Deus só que dificuldade, velho meu Deus, aqui, ó esse aqui, ó difícil fazer isso? mas não combinou, não deu espaço claro que combinou, a arma já tá a arma já tá completa, ó ó lá no ombro dele, ó se tirar isso aqui, ó, tá equipado, tá equipado ela já tá combinada, só que ela não tu quer que ela fique no mesmo quadrado aqui não tem bala pra ela não? tem, é só carregar, filhão a arma dela é essa aqui, ó 100 aqui, 30 aqui, mais 100 aqui só combinar, ó combinar aqui, ó, ó pronto, ó aí, já tá com ombreira, tá ligado? ó, ombreira, ó só que essa arma não é pouca cara, essa arma aqui é infinita, essa arma aqui, ó só que não é pra usar agora, tá ligado? não é pra usar pistola esse daí vai ser pra quando chegar o chefe ali o chefe vai precisar meter bastante bala nele não, agora tem que estar ali o que bala pra essa criação tem? pistola? é tem quase, quase 100 bala tem 93 bala poxa agora tá dando de chefe, né? vai muito molinho só tem que cortar isso aqui tem que voltar agora não é? olha só aí humm graça, hein? mano, tu levou na loja do cara? caralho! justamente acabou uma loja acabou a plantação só você ainda agora não tem mais nada aí não pode mexer as coisas aí não vai acabar matando ele e já tá perdendo um vendedor, pô aí fodeu vai embora Não, não tem mais nada aí, não, filho. Ah, filhote, tu tá dando a volta pro mesmo lugar. Eu tô olhando. Vai ter um... Não tem nada nada, não. Já vi tudo, já. Ah, cara, desculpa, eu erro. É, foi isso. Aí, ó, o cantinho aqui, ó. O cantinho aqui, ó. Vai reto aí, ó. Nada não, agora. Pode voltar de barco lá e subir de novo lá. E eu acho que aquela parada que tava fechada já tá aberta. Tipo, tava com grade. A gente deu lá pra o bicho, lembra? É. Entendeu? Lá, ó. Lá, aqui, ó. Lá, lá, tá aberta, ó. Aí, ó. Viu? Tá aberta. Não, nem não, nem não, nem não. Ó. Não, nem não, nem não, nem não, nem não, nem não, nem não. Viu? Viu, apagar. E ali, é o que? Quer saber? Não, não, cara. É aí mesmo. Não, velho. Não, não. Aí, ó, de cara vendeu o negócio. Ó, tem um negócio aqui que tu passava. Não, não, esquenta não, velho. Vai, vai, sai do jogo lá, ó. É ali, é ali mesmo. É ali o bagulho. É ali, né? É ali, vai. É ali, vai. Tá com medo, pô. Ó, tá dando controle aqui, cara. Tá dando na casa, mano. Ó, você me pôde, não tem nada aí não. Meu, meu Deus é esse. Mexe no, salva aí. Ó, você me pôde, não tem nada aí não. Ó, você jogou agora, você me pôde a prática? Vai, sai agora ali. Tô, você me pôde a prática? O que eu fiz era pra ele? Também matou? Azul com esse aqui, ó. É mesmo. É esse mesmo. Vai, vai, vai. O forasteiro! Não vai subir na mão, não. Passa batido por eles. Passa batido por eles. Passa batido. Não vai gastar, não precisa gastar, cara. Consegue uma. Não precisa gastar muito só com esse cara não, velho. Segue uma, eu vou me acertar lá na frente, pô. Não, não. Essa arma não. Por que não? Porque eu vou precisar dela, vai matar o chefe. Pô, quem tá jogando é você e eu? Tá bom, pão. Vai foder nosso jantão. Ah, vai matar o chefe. Vai foder nosso jantão, cara. A doce tudo tem. Tá cansado, tá acabando cansado? Nossa. O corpo não leva dano, não. Só acabou. Só o oixo na cabeça do cara. Vai ser tudo o barra de ouro, hein? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? Cara, já dá doce, velho. Você vai gastar nossa doce todinho. Besteira. Pô, eu não usei um tinho de doce. Você vai gastar doce todinho com porra nenhuma. Aí é foda, né, mano? Acostuma manter a mão alta. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não é o sensor, cara. É você que não tá jogando bem, hein? Não, não. Aí vai sim, ó. Aí eu vou botar aqui e mexer aqui, ó. Tá vendo? Não consegue ficar assim, não? Tá vendo? Tem a minha mira no meio, cara. A minha mira tá onde? Tá no campo. Tá aqui, tá no campo. Tem que meter aqui, ó. Olha, aqui, ó. Tem que levar a gente um pouco. Tem que ver ninguém aí. Não sei o que acha que eu tenho. Deixa eu fazer uma volta ao meu lado. Eu vou botar pra ver se tem que fazer. Eu vou botar pra ver se tem que fazer. Eu vou botar pra ver se tem que 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 ver. Cara, o cara nem tá mais ali pra gente não embalar pra quê, velho. Pega o alívio que eu ensino, mano. Posso subir primeiro? Na escada ali pra passar pelas escadas, inclusive, mãe. Eu vou subir na escada. Tá bom? Mas posso jogar pra beira? Pode falar assim tudo? Não, jogando por mim, são fortes, alguns metros. É o ideal, tá? Não, jogando por cima. Não, jogando por cima. Eu vou ver se não tem que sentar pra ele agora. Corrente. O que é isso? 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 Boa tarde, vamos lá Não foi acontece De quando o jogo foi o tesouro de longe, que foi lá para cá Calma, não tem nada De quando o jogo foi aqui, pega a rola, não esquece É isso só Agarreiro! Agarreiro! Caralho! Volta, 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 volta com mim todo, volta com mim todo Deu juízo, ele só Peter foi Caramba, não chega pra caramba. Volta o caminho todo. Caralho, vai ficar com medo. Não estou falando, volta o caminho todo. Volta o caminho todo. Agora pode continuar. Agora você jogou nessa jogada. Vai, cara. Eu trago. Ainda bem que eu economizei bala pra tu gastar bastante, né? Bagulçado pra caramba. Vai. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu subir o jogo. Deixa eu chatear isso aí mesmo. Pera ali, cara. Vai pegar o tesouro. Vai subir. Porra, eu vou com a condensão por quê? Porra, aí é foda, né, mano? Eu vou dar disciplina. Não vai ter que fechar os homens, mano. Hum, vem com a tua coisa pra almacetar aqui. Vê, vê se tem um botão no mapa, cara. Vê se tem um tesouro. Mexa agora não, cara. Vê se tem um tesouro no mapa. Esquece tesouro, cara. Esquece tesouro, cara. Esquece tesouro. A munição vai acabar. Não vou dar o pilho verde nas armas. Tem tesouro que não, cara. Porque você quer que eu esqueça tesouro. Já sumiu o tesouro. Fazer uma oração que eu vou ver pra não morrer. Certo. 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 Não vou pegar um símbolo? Mano, pagá então agora um monte de vagabundo. Pega aí, ó Esquece o seu, cara Perfeito de tempo, perfeito de tempo, passa a faca E nada Será pra ter dado alguma coisa Pega ali ou não abraça ali, velho Se não arrendeu nunca até agora Reparou que tá vendo um montão de munição de 12, né Sem necessidade, sabe o que significa isso, né Ah, tem muito candame Não, chefe Aprende, quando o jogo te dá muita munição Mais necessário que você precisa É porque vem chefe, isso é fato, cara É porque vem chefe, isso é fato, cara É porque vem chefe, isso é fato, cara Pô, você tá indo e voltando Cara, eu entrei ali, cara Tinha esperado o cenário pra voltar Quanto que é esse câncer? 60 anos já? Cara, tá fazendo 50 torres de cinza 50 torres de rosa Ó, grava aí, ó, grava aí Não, grava não Grava? Acho que não sei Filhão, é o chefe, filhão Você não tá ouvindo, não? Porra Tá maluco? Aqui E aí Aqui Habitar Aqui 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 E aí Aqui